E sempre É sempre diferente Que a gente quer na mente Mas a gente se entende Coração fica doente Por conta do amor E o que restam são dores E eu sigo assim Difícil pra mim Mas difícil pra você E é complicado, inevitável Viver nesse mau acaso Eu sei que tudo foi passado E mesmo assim não foi fracasso Mas sei que isso um dia Vai mudar Pois sei que a força tem a calma Vem com a paz de ti Meu vício sempre foi Acreditar no amor Seria bem mais fácil Evitar a dor Que tanto passou Que cicatrizou E agora eu levo a liberdade A humildade pra onde eu vou Ou... 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 Eu tento entender e eu sei porque Não posso dizer se tudo acabou Eu não penso em você Mas posso dizer se acabou desse jeito Nunca foi amor, ela pede pra ficar Porque quer mais a minha palavra Se eu falei, não volta atrás Hoje ela se satisfaz com o outro E eu quero o medo, não é ficar solto E o coração quer ter de volta E a mente fala, tá ou se ela fala Que eu sou um grosso, um louco, ignorante Mas na verdade eu já falei, bebê Que nada é como antes Não adianta nós tentar Não vou forçar a situação E acaba no mesmo lugar Eu tô melhor agora E a chuva cai lá fora E eu já não penso em nós dois Então, bebê, pode ir embora Então vai E não me fala onde cê tá indo Que eu não vou atrás Não quero me perder Você sabe o que faz Entende muito bem o que traz briga e o que traz paz Então vai E não me fala onde cê tá indo Que eu não vou atrás Não quero me perder Não quero me perder Você sabe o que faz Entende muito bem o que traz briga e o que traz paz É sempre diferente É sempre diferente Que a gente quer da mente Mas a gente se entende O coração fica doente Por conta do amor E que restam são dores E eu sigo assim Difícil pra mim Mais difícil pra você Me E... E... ... ... ... ... ... Amém.